Oi, pessoal. A gente está aqui com o Sérgio Haddad, o autor de O Educador, no perfil de Paulo Freire. Sérgio é doutor em História e Filosofia da Educação pela USP, professor, pesquisador e ativista social. Participou da Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos do Conselho Técnico-Científico da Educação Básica da CAPES e fez parte de diversos conselhos de entidades da sociedade civil, como Greenpeace e ANST Internacional. A gente convidou o Sérgio aqui para a nossa sessão Nota do Autor, para ele falar um pouco, dar algumas notas sobre o nosso tempo e ele poder dividir um pouco como ele está passando esse período de pandemia. E a minha primeira pergunta, então, o Sérgio, como um educador ativo, eu queria saber, Sérgio, como você tem levado a vida nesses tempos, com aulas, reuniões, como tem sido isso? Bom, boa tarde para todo mundo, né? Nós estamos de tarde, não sei quando que vai rolar, mas, assim, eu confesso que no começo eu fiquei um pouco perdido, porque a gente fica... eu participo de vários grupos, né? De WhatsApp e, vamos dizer, acabo também tendo muito contato com gente muito diferente, né? De grupos muito diferentes, e parece que com o fechamento, né? Provocado pela pandemia, o fechamento em cada um nas suas casas, né? A quarentena, esse fechamento acabou produzindo um fenômeno novo, que é você conseguir trabalhar mais do que você trabalhava antes de entrar na quarentena. E eu acho que uma parte desta questão diz respeito ao fato de que você não sabe lidar com isso da forma como nós fomos obrigados a lidar. Então, você acaba achando que tem que responder tudo, tem que participar de tudo, e todo mundo resolveu fazer mais coisas sem protocolo, né? Não tem protocolo. Então, o pessoal te manda mensagem de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o cara teve uma ideia, faz isso, reunião, ainda mais com reuniões internacionais, né? Que você tem um fuso horário muito diferente. E, bom, então você tem que se educar para isso, né? Para os seus horários, para o tempo que você vai ler, que você vai escrever, que você vai produzir, desligar, né? O WhatsApp, desligar, não entrar em mensagem de cada cinco em cinco minutos, né? Reservar seu fim de semana, né? Ou pelo menos uma parte dele, até porque você passa a ter uma quantidade de tarefas domésticas muito maior, né? Eu estou aqui com a minha esposa e a gente mora numa casa, e casa sempre dá muito trabalho e tal. Então, vamos dizer, é tempo muito ocupado. E, por isso, a gente tem uma pedagogia aí que a gente tem que aprender a fazer isso. Em relação às minhas aulas, é interessante porque eu nunca tinha... Eu não gosto muito de aula à distância, para falar a verdade. Eu já tinha dado algumas aulas e tal, mas eram, assim, aulas para 30 pessoas, 20 pessoas, e muitas vezes eu não tinha... não era aberta em live. Você mandava a disciplina, as pessoas respondiam, né? Você tem que corrigir, etc. Mas agora eu dou aula no pós-graduação, então eu tenho condições bem privilegiadas, não só da minha parte, pelo fato de eu ter uma internet boa, ter computador, etc. Ter também alunos que tenham essa condição. Então, os alunos de pós-graduação numa universidade que é comunitária, portanto, privada, todos eles têm suas condições, suas boas condições de acompanhar. E a gente tem feito aula, e meu grupo na pós é um grupo de 10 pessoas, então eu consigo vê-los todos na tela e conversar, enfim, não é tão difícil. Eu tive que aprender a usar a tecnologia. A vantagem é que eles são mais jovens, né? E vão me ensinando, e por isso, qualquer burrada que eu faço, eles vão... Professor, não é assim, corrija aqui, corrija lá, tal. E tem ido. Agora, é meio contraditório até, porque eu estou dando um curso agora sobre o Paulo Freire. E, vamos dizer, nesse sentido, o fato de você estar numa classe, com um grupo, em diálogo, sentindo a emoção dos olhos das pessoas, o seu comportamento, tendo a possibilidade de ter uma conversa mais fluida, etc., Eu sinto falta disso, né? E como eu sempre gostei de aula, sempre dei aula, eu sinto muito falta disso. Mas, enfim, não está... não é uma coisa, vamos dizer, muito difícil. Dá para ir tocando. Sim. E você menciona essa interação que faz falta, né? E, numa pós-graduação, isso é bastante sentido, a falta da interação. Mas, também, em outros graus, em outros níveis de escolaridade, você também precisa de uma interação, às vezes, mais pontual e com mais intensidade. Como você imagina essa educação remodelada, então, pela internet, por essas tecnologias, em uma educação, enfim, que se volte e seja toda essa entrada na interação? Olha, Mário, veja bem, eu estou falando de um lugar muito privilegiado. Dez alunos, todos em condições de estar nas suas casas, todos com computadores, eu, da minha parte, também, um curso de pós-graduação. Agora, a grande verdade é que nós estamos passando por uma situação muito difícil do ponto de vista do sistema educacional. O sistema que eu digo é pensando nas redes públicas e privadas, mas, fundamentalmente, nas redes públicas, porque é aí que está 80% dos estudantes. A rede pública é a grande fornecedora de escolaridade num país, no nosso país. E foi uma conquista, é um bem público, é uma conquista, assim como o SUS é uma conquista, apesar de todos os ataques que vêm sofrendo as políticas sociais de uma maneira geral nesse governo e mesmo, vamos dizer, do ponto de vista das políticas neoliberais que ocorrem em outros países e são fortemente influenciadoras do que vem ocorrendo no Brasil. Então, a minha hipótese é que esse bem público, ao ir para as famílias, ao jogar essa responsabilidade para as famílias num tempo de pandemia, onde as crianças e os jovens não podem ir para a escola, etc., ele vem agravando, substantivamente, a situação da escolaridade das pessoas, porque você joga na mão de uma sociedade que é profundamente desigual, uma das mais desiguais do mundo e que não tem, vamos dizer, a mínima condição de poder atender a essa demanda de escolaridade que está sendo posta no colo de pessoas que não têm um espaço para fazer essa escolaridade, não têm condições técnicas de fazer, não têm internet e têm que sobreviver, enfim, têm todas as dificuldades. Nesse sentido, a escola pública é um ambiente, vamos dizer, mais adequado, por isso que a escola pública tem essa natureza de ser um bem de toda a sociedade. As pessoas saem para ir na escola e lá, se ela for de qualidade, universal, etc., ela tem condições de ser um espaço de emancipação desses setores mais pobres, mais empobrecidos. Essa é a nossa luta como educador, de transformar a escola pública, de fato, numa escola universal, numa escola de qualidade, porque, se ela for assim, ela é emancipadora, ela pode fazer com que determinados setores da sociedade encontrem condições de disputar um espaço maior. A minha hipótese é que nós vamos sair muito desigual, já éramos desiguais, sob o ponto de vista do atendimento da escola pública, e vamos sair mais ainda, porque só muito, uma parcela muito pequena da sociedade tem condições de assimilar a educação à distância na forma como está sendo dada. Tem mais. Nós também temos um problema, que eu acho, Mário, que é o seguinte, o governo federal e a imprensa, de uma maneira geral, vêm privilegiando dois campos, que é o da saúde, com razão, a pandemia, e o econômico, que é o trabalho. O debate político é um debate, muitas vezes até, de forma polarizada, entre saúde e emprego, dessa forma como está sendo feita. Mas existem propostas. Vertical, horizontal, sair gradativo, não sair gradativo. No caso da educação, nós estamos completamente abandonados, não tem uma liderança. O ministro da Educação não exerce só a capacidade de, vamos dizer, de se tornar uma liderança para uma discussão sobre o que deve ser feito em relação à educação nesses tempos de pandemia. Ele não senta lá na televisão todas as quatro horas da tarde para dizer quais são os dados, o que está sendo proposto, de que maneira que os municípios, os estados estão resolvendo a sua questão. Não é de responsabilidade do governo federal, é de responsabilidade do estado e do município. Todos nós sabemos. O federal fica com as universidades e com a escola técnica. O secundário é de governo estadual e o fundamental, o ensino médio, e o fundamental é, e a educação infantil é responsabilidade dos municípios. Pelo menos a primeira parte do... por isso é que ela é ofertada, as soluções estão sendo dadas de maneiras muito desiguais. Cada um estabelece uma forma de operar em relação a esse momento. e os professores têm que correr atrás do prejuízo, que são os maiores prejudicados, estão tentando ir atrás e tentar salvar, vamos dizer, um ano letivo de uma maneira em que eles não estão preparados para isso. Assim como os alunos não estão preparados para a educação à distância, os professores também não estão. E a última coisa, o que poderia ser feito? Não existe protocolos comuns. Isso que deveria ser feito. Como que... Quais são os critérios básicos para você poder exercer, por exemplo, essa educação à distância? O que pode e o que não pode? De que maneira que o material didático deve ser feito? Quais são as condições mínimas para que esse aluno possa acompanhar? Com quantos anos? Por que a educação infantil tem que ter educação à distância? Imagine as crianças tendo que se concentrar na frente de uma... Apesar de eles serem muito ágeis nos celulares dos pais, etc., é muito diferente para acompanhar uma aula ou uma orientação por parte. Então, com essa falta de protocolos gerais, de liderança política, porque é uma dimensão política, não é técnica, é uma dimensão política, por essa falta, nós não sabemos como vai ser a saída. Veja você o debate sobre o Enem que está sendo posto agora. Deve ser feito ou não deve ser feito? Ora, nós não temos nem protocolo de funcionamento das escolas, como que a gente vai estabelecer um protocolo em relação a um exame que mobiliza uma quantidade enorme de pessoas? Todos nós sabemos que vão ser prejudicados as pessoas mais pobres, aqueles que têm menos condições de ter estudado ao longo do tempo. A Argentina suspendeu as avaliações, por exemplo. Então, por que tem que ser feito agora? Por que não pode ser depois? Por que insistir nesse trabalho tão desigual? Então, bom, tem mais uma série de problemas que só demonstram que reforçam, vamos dizer, as dificuldades que a gente vai ter, não só estar enfrentando, não só agora, como o futuro. parece que a gente enfrenta uma crise sanitária, uma crise econômica, mas não uma, até uma crise política, mas não uma crise educacional, como você colocou, isso está acontecendo e a gente não tem saídas para esse tipo de situação, porque elas simplesmente não são apresentadas de uma forma mais racional. profissional, né? E ainda, enfim, com relação à educação à distância, à educação por meio de telas, eu queria saber como você vê, de novo, acho que voltando também nessa questão da interação, porque a interação acaba sendo totalmente solapada, ou, se não totalmente, mais solapada de uma forma frontal, por causa dessa transmissão à distância, mas, com isso, você acaba também interferindo um pouco nessa correlação com a experiência existencial dos alunos, que é um dos fatores primordiais para uma educação libertadora, e não uma educação de instrução direta, tradicional, bancária, e eu queria saber como você vê a educação propriamente libertadora atuando em locais marginalizados, periféricos, sem recursos tecnológicos, se vai ser possível ter um ar dessa educação libertadora, ou se, com a transmissão direta pela tela, também a educação de instrução direta vai prevalecer. Bom, vamos pensar juntos. Primeiro, a tecnologia em si, ela não pode ser criminalizada, o problema é como você utiliza dessa tecnologia. Os instrumentos que estão sendo utilizados para a educação à distância, eles podem ser um fator de qualidade, eles podem ser um fator de melhoria da educação. Muitas vezes, você está dando aula, você consegue puxar um filme, transmitir uma imagem, com muita facilidade. A gente também usa muito isso no cotidiano nosso, quer saber alguma coisa, vai lá no Google, ver um mapa, onde que fica a tua cidade, vai no mapa, etc., ele facilita consideravelmente. Então, o problema é transformar isso num fim e não num meio, num instrumento, numa técnica, num material que possa ser utilizado para ampliar esse universo importante, que é o círculo de cultura, como diz o Paulo Freire. O fato de a gente estar junto conversando a partir da experiência de cada um, construindo um conhecimento coletivo pela troca, pelo diálogo, isso é muito difícil de se fazer de fato pela educação à distância. Ainda é, eu imagino que isso possa ser aprimorado daqui para frente, mas eu não quero criminalizar esse instrumento. O que eu quero dizer é que ele, pelo menos para mim, não substitui a sala de aula, não substitui o espaço do chamado círculo de cultura, do espaço onde há troca entre professores e alunos por meio do diálogo, da construção de conhecimento, da história de vida de cada um, etc. Uma segunda coisa, Mário, eu acho que tem muita gente trabalhando, não no trabalho que ele fazia anteriormente, mas trabalhando na solidariedade. Tem muita gente que está se engajando em formas de, nesse momento, ser solidário com as pessoas que estão sofrendo, com as pessoas que estão passando fome, com as pessoas que não podem ficar isolados em quarentena porque morrem de fome. Como não chega o dinheiro na mão dessas pessoas para que eles possam, de fato, ficar em casa, tem que sair, tem que buscar comida, tem que... Enfim, é uma crise dessas que a gente nunca viu e de maneira presencial ou não, as formas de solidariedade têm se multiplicado muito e eu tenho acompanhado muito isso lá pela ação educativa, pelos grupos e movimentos sociais e mesmo aqueles que não estão, nós mesmo aqui na rua onde eu moro, que é um bairro de classe média, etc., por meio do UATS da rua, fizemos uma coleta para... E o pessoal da organização de oficínio fraterno lá do centro da cidade, da pastoral, veio buscar. Ninguém precisou sair, eles mandaram um Uber e vieram buscar roupa, basicamente roupa. E material de higiene alguns conseguiram e deixaram. Bom, esse mecanismo de solidariedade que é um processo educativo. As pessoas, desde que ele, para além da solidariedade, seja também um espaço de reflexão sobre o porquê numa crise pandêmica como essa, torna à vista uma profunda desigualdade social que envergonha um país como o nosso, que é um dos mais desiguais do mundo. E, finalmente, uma terceira coisa, porque eu acho que tudo isso é aprendizagem. Uma terceira coisa que eu gosto de ressaltar, Mário, é o seguinte, como que a gente está aproveitando esse momento em relação a uma educação que está na vida das pessoas, na sociedade de uma maneira geral? Quais são os valores? O que nós estamos discutindo na nossa casa? Quais são os elementos que, frente a uma crise desta natureza pandêmica e também econômica de sociedade, etc., o que a gente discute com os nossos filhos? O que a gente discute nos nossos grupos de WhatsApp, quando a gente faz live com as famílias? Quais são os valores que estão aí sendo discutidos? Nós estamos acirrando essa disputa entre valores humanitários, entre essa disputa sobre direitos humanos, de reconhecer essa desigualdade, ou estamos produzindo mais ideologias da morte, ideologias que propõem, vamos dizer, exclusão social, que propõem a discriminação, vendo o que nós estamos vendo das manifestações de determinados setores da sociedade, agredindo o pessoal da saúde, enfim, como que a gente aproveita disso? não precisa de escola para discutir valores, comportamentos, não precisa de escola, como que a gente, trancado nas nossas quarentenas, as famílias, e nos seus lives, e nas suas conversas, o que que efetivamente tem rolado sobre esse ponto de vista da formação humana das pessoas, que é um outro espaço de educação e que a tecnologia tem permitido. A gente falou muito que muitas das famílias se dissolveram, em função da última campanha eleitoral e posterior, houve uma divisão tão grande, bom, pode ser uma oportunidade da gente retomar um debate sobre os valores humanitários, e o que que a gente espera desse país. Enfim, pode ser utópico, mas pelo menos do nosso grupo familiar, se isso não for possível, vai ser muito difícil pensar em educar uma sociedade inteira. É, exato. E, realmente, a gente, a escola, ela divide com a sociedade esse papel educacional, até mesmo na Constituição. Mas, eu, também, ainda um pouco sobre desigualdade, a gente vai lançar um livro agora do Branco Milanovic, que é um especialista em desigualdade, e ele coloca a educação nos moldes atuais como um dos fatores de transferência de vantagem e privilégios na sociedade atual, porque você, enfim, deixa numa mão de uma elite que tem capacidade de investir para a educação de seus filhos, e, e, isso se perpetua até chegar num momento de, por exemplo, prestar o Enem. Mas, na sua opinião, tem alguma possibilidade de usar a educação ainda que em tempos de pandemia, ou seja, ainda que com alguns obstáculos a mais, mas, enfim, a educação como superação dessa desigualdade e não essa propagação de vantagens, ou você vê, talvez, um obstáculo ainda maior, uma distância ainda maior promovida por essas questões tecnológicas? é muito difícil de medir, Mário, a sociologia da educação já há muito tempo vem trabalhando com essa ideia, afinal, o sistema escolar é um sistema reprodutor da desigualdade ou ele é um sistema promotor da igualdade? e ela é as duas coisas, evidentemente que ela é reprodutora, porque ela oferece de maneira desigual para pessoas que têm menos e não de maneira melhor, vamos dizer, não dá quem tem menos uma melhor escolaridade para que ela possa ser emancipadora, mas, por outro lado, ela vem crescendo, vem se universalizando, vem aumentando os anos que as pessoas podem frequentar, mas mantém ainda uma qualidade muito ruim para a grande maioria da população, então, ela sempre trabalha com essa dualidade, ela é isso, mas é também isso, eu gosto mais dessa forma de tratar sociologicamente a educação, e o Freire tem um pouco isso também, ele diz, a escola não é, a escola está sendo, então, depende do momento histórico da sociedade, da forma como você constrói essa escola, de que maneira que ela vem se realizando, em alguns momentos ela é isso, em outros momentos ela é outra coisa, agora, sempre isso pensando do seu ponto de vista da escola, se pensar do seu ponto de vista da sociedade, a quantidade de debates, de lives, a quantidade de ações que vêm ocorrendo, você não consegue acompanhar, na verdade, a quantidade de ofertas e debates que vêm sendo colocados justamente sob o ponto de vista crítico, fazendo uma crítica à sociedade, à forma de vida, etc. A questão é o quanto que isto tem amplitude suficiente para atingir determinados setores da sociedade que não conseguem acompanhar, ou por condições sociais, ou técnicas, ou... O meu medo é que a gente acha que voltar ao normal é voltar ao que era, e voltar ao que era é o que produziu o que nós estamos vivendo hoje. Tanto, o que um bichinho desse fez foi parar a máquina, né? Parou o carro, os carros, parou as indústrias, né? O bichinho funcionou, fez mais do que muito discurso sobre o ponto de vista de que nós estamos andando numa máquina de moer carne e o futuro da humanidade ninguém sabe o que vai acontecer. E é uma resposta ao modelo de organização da sociedade que vem mostrando uma quantidade de faces de crises que não são sustentáveis. Não são sustentáveis. Não é possível que a máquina econômica continue destruindo os bens naturais da forma como vem para produzir uma quantidade de bobagem inacreditável. Não é possível que a gente continue ampliando a desigualdade social. Isso vai dar curto circuito lá na frente. Não é possível que a gente não cuide do aquecimento global, das condições ambientais que a gente está vivendo, porque ele é também provocador de vírus, é provocador de crises cada vez mais amplas relativas à condição humana. Então, eu não sei se caiu a ficha. Então, isso é que me preocupa. A minha questão um pouco é se não seria um bom momento para a gente refletir sobre isso. Comida orgânica, as formas como as pessoas estão vivendo, o envenenamento, a quantidade de comprimido que as pessoas tomam, tudo isso mostra uma sociedade bem doente, uma sociedade que precisa ingerir coisas para poder viver. Então, será que amanhã, vamos dizer, liberou geral, não vejo a hora de pegar meu carro e sair para o shopping e fazer uma comprinha e fazer a máquina rodar novamente e vamos que vamos. Claro, pode ser uma visão muito viesada do que vem ocorrendo. Cada um tem uma visão. Tem gente que acha que isso é infinito. o que a realidade nos mostra é que nenhuma sociedade é sustentável com esse nível de desigualdade. Isso é um fator... Não é possível que a gente não perceba isso. Não é possível que uma sociedade sobreviva sem uma atenção à saúde e sem políticas sociais que possa, de fato, atender a todos. Então, o modelo que está se apresentando aí é justamente o modelo de aprofundar esse nível de desigualdade com as políticas neoliberais que estão colocadas em cima da mesa. Então, o que a educação pode ajudar nisso? Eu acho que aí essa é a grande questão para nós. Eu acho que tanto no sistema público de ensino quanto nessas formas de educação social que estão nas lives, que estão nos debates ou presenciais posteriormente. Acho que essa temática tem que ser colocada porque ela define meio que o futuro da humanidade. e eu já vi você falando em outros casos que do lado dessa vamos dizer dessa auto reflexão essa autocrítica sobre a sociedade nos tempos atuais existe também uma coisa mais nos moldes de uma doutrina do choque que se aproveita dessa situação para talvez levar a uma precarização maior. Então ao mesmo tempo que a gente reflete sobre o que a gente está fazendo hoje vai fazer amanhã para melhorar existe um outro caminho de precarização que também precisa ser barrado de uma outra parte. Pois é e tem perigos de uma certa forma tem alguma você pode dizer bom mas os carros parando melhorou muito o ar que a gente respira diminuiu o aquecimento global com paralisação das fábricas etc e tal bom tem esse lado positivo mas até quando e quando que isto volta eu vi um mapa que mostrava justamente isso como a mancha de poluição aumentou com com que ela aumenta com a diminuição com o aumento da circulação de carros então ela abaixa mas quando volta ela continua mas ao mesmo tempo tem coisas que a gente tem que pensar o quanto que a gente de fato aguenta é sob o ponto de vista vamos dizer do controle social quanto tempo a gente consegue ficar dentro de casa quanto tempo governos conseguem de fato manter as pessoas dentro de casa tem um lado positivo mas tem um lado autoritário de autoridade vamos dizer assim que pode se tornar autoritário o que que vem ocorrendo em muitos países é que se aproveita de condições para essa para avançar seu ponto de vista de ações absolutamente desumanas em relação a fechamento por exemplo Trump em relação aos imigrantes ou própria Europa ou países mais autoritários como é o caso da Hungria ou o que que aconteceu na Índia também em que você aproveita governos autoritários aproveitam dessa situação para ampliar o seu a sua ação autoritária a partir do Estado em relação às pessoas outras questões que podem vir é o que que está acontecendo na Amazônia a gente só 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 houve denúncias de que aproveitando da situação como está há um processo de desmatamento crescente e uma ocupação das terras indígenas e por parte de determinados setores sociais e vamos dizer em situações em que é muito difícil de controlar dada a condição de quarentena que nós estamos de uma maneira geral mas os relatos são muito graves em relação a isso nós vamos ver daqui a pouco o que vem ocorrer ou então mais um exemplo o nosso ministro da fazenda no começo da pandemia se você se lembra ele dizia o seguinte isso aí a economia só vai resolver se a gente aprofundar as reformas quer dizer numa situação como essa você aumentar retirar direitos da sociedade ampliar o controle do gasto público que é a política neoliberal isso é um absurdo até os economistas que eram mais liberais e de direita estão falando que você precisa ter um estado mais forte um estado investidor que garanta a economia talvez isso seja uma lição para nós também que a gente sai daqui não só olhando o quanto essa desigualdade é cruel mas olhando também o quanto que é necessário ter um estado forte um estado que possa propiciar vamos dizer serviços de saúde de educação serviços sociais de uma maneira geral para que essa população possa ter de fato condições de sobrevivência para um trânsito para uma sociedade mais justa só o mercado não vai resolver o problema é o que está sendo dito vai vir crise econômica vai vir crise econômica mas o estado não pode se ausentar de salvar pessoas agora tem que abrir o caixa e tem que apoiar porque senão vai ser uma tragédia enorme incomensurável fazendo um gancho eu sempre gosto de ouvir você falar de uma questão que às vezes parece simples mas tem um entrave aí me parece uma pegadinha que é sobre a solidariedade você fala um pouco de solidariedade esses atos de solidariedade que a gente está vivenciando agora para que isso não se torne uma espécie de falsa generosidade um assistencialismo e também nessa nessa linha de políticas públicas econômicas mas que você falasse um pouco sobre esses atos de solidariedade olha primeiro dizer o seguinte é fundamental agora mesmo que sejam assistenciais as pessoas estão morrendo as pessoas precisam comer as pessoas precisam material de higiene as pessoas não tem sabão para lavar a mão não tem então é extremamente necessário ter uma ação de solidariedade de assistência mesmo e de atenção aos aos outros o que normalmente a gente discute é que o quanto isto é insuficiente por um lado porque ela resolve transitoriamente um problema mas lá na frente vamos dizer a situação vai continuar a mesma porque a solidariedade vai o assistencialismo vai passar e as pessoas vão continuar com o mesmo problema só que podendo sair de casa com essa diferença significativa podendo sair de casa fazendo um bico aqui fazendo um bico lá etc então quando a gente pensa numa ação que é de contato com outros setores da população que tem condições de vida piores a gente tem que pensar que isso deve ser um processo de aprendizagem porque se ela não for um processo de diálogo com esses setores de entender esses setores de entender o porquê que essas pessoas estão nessa condição ela é só uma forma de você resolver o seu problema pessoal bom fiz a minha parte agora eu posso continuar fazendo o que eu faço e muitas vezes o que faz é o que provoca essas condições de desigualdade então eu às vezes fico vendo o quanto que essas empresas estão doando bom ótimo mas frente ao volume de recursos que essas instituições geram né só o ponto de vista de um mercado que muitas vezes não é competitivo é um mercado oligopó é um mercado que que permite que haja uma superexploração do trabalho das pessoas etc e depois você dá um troco lá de 5 milhões 6 milhões para dizer o quanto que essa quanto que vamos dizer essa empresa ou esse banco tem feito para melhorar as condições de vida o problema é emprego o problema é trabalho justo seria muito melhor né se houvesse um compromisso além desse dinheiro e dizer o seguinte nós vamos contratar uma quantidade de x de pessoas com salários adequados para os próximos 20 anos de maneira que a gente possa ter melhores condições de vida para que essas pessoas de maneira possam agir de maneira sustentável e eu acho também que para os setores de classe média esse contato com uma realidade uma realidade mais empobrecida etc é fundamental é um jeito de você começar pelo assistencialismo pela solidariedade mas também uma forma de você construir vamos dizer uma consciência social do porquê da radicalidade como diz o Freire de ir à raiz radicalidade nesse sentido de ir à raiz dos problemas e tentar entender o porquê essa sociedade ela esses setores não são marginalizados porque muitas vezes a gente fala ah setores marginalizados eles não estão à margem da sociedade eles fazem parte da sociedade eles são produtos da sociedade se não houver esses setores marginalizados não houveria o outro lado que é o lado de 5% que domina 50% da renda nacional dos bens nacionais então essa consciência ela só ocorre na medida que você tem um contato na medida que você toma consciência discute com essas pessoas a classe média eu brinco que a classe média não passa da menina paulista ela não chega no centro não vai para a zona leste não vai para a zona leste ela fica na zona oeste circulando em torno de um banho não tem a mínima dimensão do que ocorre do lado de lá como do lado de lá também muito pouca gente eu me lembro que uma época eu trabalhava na zona leste há muito tempo atrás e a grande maioria dos jovens lá queria conhecer a USP imagine quer dizer atravessar da zona leste até a zona oeste para conhecer a Universidade de São Paulo que eles nunca tinham vindo então é uma sociedade segmentada é uma sociedade que a gente precisava de fato trabalhar para que houvesse um diálogo entre esses esses setores marginalizados com setores de classe média e pensar num futuro único para todo mundo mas eu acho que o assistencial é o primeiro passo para se chegar a pensar numa forma mais radical de mudança da sociedade e para terminar Sergio o Paulo Freire tem um livro chamado Pedagogia da Esperança e eu queria saber nesses tempos aniquiladores da esperança onde a gente encontra essa esperança eu acho que a gente encontra essa esperança não ficando parado o Paulo tem um pouco essa ideia o esperançar o verbo esperançar é aquele que não é uma esperança passiva é uma esperança ativa ninguém precisa ter uma esperança mas fica aguardando que ela aconteça eu acho que muitas vezes a gente fica cansado acha que fica desesperançado fica com essa ideia de que não adianta fazer as coisas etc e eu acho que fazendo coisas a gente vai vendo resultados a gente vai conseguindo manter a esperança sempre muito acesa e ao mesmo tempo eu acho Mário que em tempos como esse também a gente percebe o quanto que a distância nos faz refletir justamente sobre o oposto o quanto que está perto está junto ser coletivo produzir coisas juntas é tão importante para a vida do ser humano de uma maneira geral então a gente volta e meia fala não vejo a hora de quando acabar isso fazer um churrasco com um conjunto de pessoas ou ir no bar com o fulano e tal voltar a ver aquele amigo que eu nunca mais conversei com ele ou fazer mais uma roda de conversa sobre tal coisa então tudo isso para dizer que essa saída não é uma saída individual essa esperança é sempre uma esperança coletiva porque se não tiver um grupo de pessoas que estejam pensando numa cada vez num grupo cada vez maior tem que ser cada vez maior numa saída dessa pandemia sem de uma outra maneira pensando em outros valores eu acho que é isso que nos alimenta eu pelo menos falo assim olha eu vou sair dessa pensando com um conjunto de pessoas gente olha nós não podemos passar por isso de novo porque o que nós estamos vivendo não é uma coisa que caiu do além nós temos culpa nisso aí e qual é a nossa culpa nessa história então temos que saber o que nós fizemos e por que nós vamos ter que enfrentar cada vez mais pandemias do jeito que está se a gente não mudar a nossa forma de vida nossa forma de se relacionar com a natureza com os bens com os bens naturais de uma maneira geral então acho que é isso primeiro não ficar parado na desesperança e segundo juntar gente para discutir esse futuro porque sozinho e juntar vamos dizer e o vamos dizer e o crime ideal é juntar gente do bem né generosa porque você pode pensar o futuro as nossas utopias mas também tomando cerveja né conversando com as pessoas né demonstrando nosso amor pelas pessoas né pelo coletivo então acho que isso aí é o que nos alimenta de uma maneira e alimenta qualquer pessoa que pensa em mudar a sociedade lideranças a gente tem de monte mas lideranças aglutinadoras né é que é importante num momento como esse né ótimo então esperançar e não esperar né Sérgio maravilha eu queria te agradecer por esse papo aqui na nossa na nossa sessão nota do autor e você tem mais algum recado alguma coisa para para falar não torcendo muito é pensando sob o ponto de vista da Todavia né torcendo bastante para que ela possa passar por esse período né tão difícil assim de maneira íntegra né que de maneira a conseguir de fato sair numa boa né e conseguir sobreviver de maneira melhor né apesar das que seja um aprendizado também para Todavia como é para todos nós né para essa editora tão legal que está começando aí maravilha brigadão Sérgio até a próxima abraço Tchau